Orion Robotic Sunshade A luz solar direta costuma estragar gradualmente o interior do carro, e a tradicional proteção do para-brisa não é muito conveniente e prática. É por isso que vale a pena dar uma olhadinha na criação da empresa australiana Fledge Technology. Orion é o primeiro guarda-sol veicular robótico do mundo. Ele se prende ao para-brisa num simples movimento graças ao vácuo criado na ventosa. Depois disso, a tela se abre com o toque de um botão. No modo portátil, o Orion é tão compacto que cabe no porta-luvas ou até mesmo no porta-copos do carro. Outra vantagem é a capacidade de ajustar a área de cobertura da tela. Contudo, para proteger completamente o para-brisa, são necessários dois dispositivos. Seu preço é a partir de 80 dólares. Portils Motorcycle Ramp Descer uma moto da carroceria de uma caminhonete não é uma tarefa muito fácil. Durante esse processo, é possível que a moto acabe se danificando. Para evitar tal problema, os engenheiros da companhia Portils desenvolveram um sistema de carregamento e descarregamento exclusivo. Esse equipamento resistente, leve e de fácil instalação pode suportar até 550 kg. O descarregamento, assim como o carregamento, é feito com segurança e cuidado. O mecanismo é acionado por uma furadeira elétrica. Vale ressaltar que não é necessário furar a carroceria dos veículos para a instalação do equipamento. A fixação é realizada por meio de suportes e alças especiais. Portanto, quando não estiver sendo usado, pode facilmente ser recolhido e guardado. O material escolhido para o equipamento é uma liga aeroespacial combinando força com potência e baixo peso de cerca de 80 a 85 kg. O fabricante disponibiliza dois modelos com alturas de até 700 e 900 milímetros. Seu preço é de aproximadamente 2.700 dólares. IATUS CAMPER A produção em série desta incrível inovação começará apenas em setembro de 2023. Porém, vale a pena falar sobre isso agora, porque os especialistas da IATUS CAMPER transformaram a picape mais comum em um aconchegante casa móvel. O equipamento é notável, sobretudo, pela sua capacidade. Quando a casa está desmontada, o veículo supera facilmente qualquer tipo de estrada, podendo passar sob as árvores, o que significa que pode subir até os cantos mais remotos e selvagens. O protótipo já foi testado com sucesso na vastidão da América do Norte. A casa é facilmente montada em cerca de 15 segundos por uma só pessoa. Essa tenda improvisada permite que a pessoa não durma no chão frio, privando-a do contato direto com insetos, cobras e criaturas vivas. Ao mesmo tempo, as paredes feitas de material durável, mas leve, protegem do vento e da água e mantêm o calor. De acordo com o desenvolvedor, é muito confortável morar em tal casa móvel, independentemente da estação do ano. Existem vários modelos à escolha, todos equipados com plataformas deslizantes para dormir. Opcionalmente, o trailer pode ser complementado com móveis e um sistema a gás. Em média, o valor do equipamento sai por 15 mil dólares. Nissan X-Rail for Dogs Há alguns anos, a fabricante japonesa exibiu uma versão conceitual de seu popular crossover projetado especificamente para pessoas que conduzem com cães a bordo. Assim, o porta-malas foi totalmente reequipado para as necessidades do animal. Há uma rampa retrátil para fácil acesso ao interior e um conjunto de lavagem e secagem para que o cão possa ser lavado após um passeio. Um sistema de secagem adicional foi integrado no próprio compartimento, que fornece ar quente continuamente. Repare bem na tigela de água que não derruba e no distribuidor inteligente para dispensar alimentos. Todas as superfícies do compartimento são revestidas com material macio e durável, que não absorve a sujeira. Para limpá-las, basta apenas passar um paninho. O último recurso notável é uma câmera que permite verificar os animais sem precisar sair do carro. A Corus Na maioria dos casos, as rodas do carro não atingem a vida útil declarada pelo fabricante. Isso se deve ao deplorável estado das estradas, que é observado em quase todo o mundo. A roda Corus, desenvolvida em conjunto pelas companhias Michelin e Maxion Wheels, resolve parte deste problema. Ela é composta por uma peça rígida de alumínio e duas flanches de borracha. Este design incomum torna a roda flexível e muito mais resistente a impactos de buracos do que as rodas convencionais. A energia do impacto é redirecionada além da borda, o que suaviza o impacto. Isso, por sua vez, não só reduz os danos às rodas, mas também melhora o conforto de condução. Afinal, os passageiros, assim como o motorista, também sentem muito menos o impacto. On Glass Technology Aqui está o primeiro escurecedor eletrônico de vidros automotivos com base em polímero orgânico. Ele permite alterar a cor dos vidros pressionando um botão, ou com a ajuda de um regulador, as mudanças ocorrem gradualmente. O segredo está no seu design exclusivo. Trata-se de um tipo de sistema sanduíche, construído por dois vidros, entre os quais existe uma camada de polímero eletrocrômico. Por fora e por dentro, o vidro é protegido por uma película blindada, e a visão atrás do vidro não fica distorcida ou curva. Quando a tonalidade está no máximo, o interior do carro é protegido de forma confiável dos raios ultravioleta. A radiação infravermelha é refletida, o que torna a cabine mais quente no inverno e mais fria no verão. Esse sistema pode ser instalado em qualquer automóvel, substituindo as janelas de fábrica. VESO 360 Para um dispositivo minúsculo que cabe na palma da mão, o VESO 360 pode realmente fazer muito. Em primeiro lugar, ele funciona como uma câmera de carro. Só que ao contrário dos modelos concorrentes, ele captura o espaço em torno de 360 graus e não tem pontos cegos. As imagens são gravadas em qualidade 4K e transferidas para o smartphone. VESO 360 também é capaz de notificar sobre um acidente, mesmo que o dono não esteja por perto. A câmera detecta a aproximação de outro carro, registra e envia imediatamente uma notificação para o smartphone do dono. Outra vantagem é o sistema integrado de reconhecimento de expressão facial. O dispositivo entenderá se o motorista adormece enquanto dirige e em seguida emitirá um sinal sonoro alto. Em caso de roubo, a luz piscante brilhante com que o VESO 360 é equipado assustará ladrões e assaltantes. O dispositivo também pode ser removido com um leve movimento de mão, levado com você e usado como uma câmera panorâmica normal. Ele está à venda por um preço a partir de US$ 789. Pearl Rear Vision E aqui está outra câmera, que à primeira vista passa totalmente despercebida e te ajudará a se sentir mais confortável e seguro ao volante. Pearl Rear Vision parece uma moldura que é aparafusada na placa do carro. Em tempo real, a câmera captura a imagem em um ângulo de 140 graus e a transmite para o smartphone. Quando um obstáculo se aproxima, um sinal sonoro é ouvido. Como você pode ver, é muito mais fácil estacionar ou dar ré com o Pearl Rear Vision. Seu preço é de US$ 300. Hand Press or Auto Capsule Agora você nem precisa mais sair do carro para tomar um cafezinho quente. Afinal, já existe uma máquina de café projetada especificamente para uso na estrada. Hand Press or Auto Capsule é tão compacta que cabe em um porta-copos. Ela usa cápsulas Nespresso padrão para preparar o café e leva pouco mais de dois minutos para fazer uma porção. O principal é não se esquecer de colocar água fresca no seu interior. O display digital mostrará quanto tempo falta para o fim da preparação. Já o formato especial do bico evita que as gotas de café respinguem. Além disso, o conjunto inclui um copo resistente ao calor e a prova de estilhaçamento. Seu preço é de cerca de US$ 190. Stupid Car Tray Por fim, vamos falar sobre uma invenção que ajudará a manter o interior do seu carro organizado. Trata-se de um organizador de assento de passageiro. Há um lugar nele para chaves, smartphones, óculos e outras pequenas coisas. Graças ao sistema de correias, a plataforma é mantida em uma posição estritamente horizontal, de modo que pode ser usada para transportar objetos grandes, mesmo frágeis. Seu preço é de US$ 30. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender. Inscreva-se, você não vai se arrepender.